De volta à Câmara dos Deputados com a repórter Carolina Aguiar. Momentos finais, Carol. Vai sair esse placar a qualquer minuto. Vai, Amanda, a gente está aqui ansioso, né? Você falou que a gente vem se discutindo uma reforma da Previdência há dois anos e, finalmente, a gente vai dar essa notícia aqui ao vivo no Rede TV News. A última informação que eu tive é que faltavam apenas dois deputados para votar. Tem um parlamentar falando, nesse momento ele tem um minuto de fala, ou seja, nesse tempo, provavelmente logo depois desse discurso, vai ser encerrada a votação e a gente vai ter o resultado. Enquanto isso, vamos relembrar um pouquinho os principais pontos da reforma da Previdência. Esse texto que está sendo votado agora no plenário, ele prevê uma idade mínima para a aposentadoria de homens aos 65 anos e 62 anos para as mulheres. Tem também um tempo mínimo de contribuição, que é de 20 anos para os homens e 15 anos para as mulheres. Os servidores públicos têm uma regra um pouquinho mais apertada, que é a mesma idade mínima para homens e mulheres, mas um tempo de contribuição maior, que é de 25 anos para os servidores de ambos os sexos. Logo depois que terminar essa votação do texto base, a gente entra na votação dos destaques. E o primeiro destaque que vai ser votado, ele é bastante polêmico, porque ele diz respeito aos professores, que é uma categoria que pressionou muito durante todo esse período de discussão da reforma da Previdência e que tem uma base de apoio bastante grande aqui na Câmara. Entre os parlamentares existe uma bancada da educação que é bastante forte. Então, eles tentam retirar, esse primeiro destaque que é para ser votado, é para retirar os professores da reforma da Previdência. Hoje, os professores não têm uma idade mínima de aposentadoria. Eles têm apenas um tempo mínimo de contribuição, que é de 25 anos para os homens e 30 anos... Perdão, de 25 anos para as mulheres e 30 anos para os homens. A proposta da reforma da Previdência prevê uma idade mínima, ou seja, transforma esse tempo, que era apenas de contribuição, em uma soma de idade mínima mais tempo de contribuição. A idade mínima seria de 60 anos para os homens e 55 para as mulheres, com mais 15 anos de contribuição. Então, o primeiro destaque é para retirar os professores e deixar a regra como é hoje, sem uma idade mínima. Mas isso só vai ser votado depois do texto base, que é o que a gente está aguardando, essa votação do texto base, que são necessários 308 votos para aprovação. Como a gente já disse, é um número muito grande e o governo vem negociando para ter esse número há muito tempo. Ontem a gente teve até um risco, uma ameaça de não ter o número de votos necessários, mas hoje já há uma segurança de ter pelo menos 330 votos, que já tem aí uma margem de 20 e poucos votos, que é já considerável num contexto em que você tem um texto tão difícil, uma proposta tão difícil. Neste momento, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está discursando, então aumenta a expectativa do encerramento da discussão. Vamos ouvir o presidente Rodrigo Maia falando. Eu muitas vezes fico ali acompanhando os discursos, os discursos dos que são contra. E às vezes fico perguntando, será que eu de fato estou certo? Ou será que o deputado Orlando Silva está certo? Ou Paulo Pimenta? Ou Zé Guimarães? Ou Ivan Valente? E a cada discurso que eu ouço, eu tenho cada vez mais convicção que a posição de reformar o Estado brasileiro é a posição correta. Todos nós falamos muito em combater privilégios. E o nosso sistema previdenciário e de assistência, ele comete um dos maiores erros que um sistema pode cometer. porque o nosso sistema previdenciário, como ele é deficitário, nós acabamos que temos, e por decisão nossa do Parlamento, de todos nós, e todos nós falamos de criança aqui, mas o nosso sistema previdenciário coloca o Brasil numa realidade muito dura. para cada um idoso abaixo da linha da pobreza, nós temos cinco crianças. E estas reformas, elas vêm no intuito de reduzir desigualdades. E esse, eu tenho certeza que é o objetivo de todos os parlamentares aqui presentes, os que votaram a favor e os que votaram contra. Quando nós construímos um texto, nós não construímos um texto dos sonhos de cada um de nós. O meu texto não teria regra de transição nem para os servidores públicos, nem para a Polícia Federal. Mas existem muitos representantes dos servidores públicos aqui. E alguma transição foi construída. Ela mantém algum benefício desses em relação àqueles brasileiros que não conseguem completar nem 15 anos de serviço e que se aposentam com mais de 65 anos, hoje, antes da reforma. E é essa distorção aonde a falta de uma educação de qualidade, a falta de oportunidade, a concentração de renda leva a que milhões de brasileiros não consigam estar na formalidade do mercado de trabalho no Brasil de hoje. E é por isso que a gente olha a bancada feminina e ela fala que não é justo que as mulheres tenham que contribuir 20 anos. e há uma emenda reduzindo, o texto reduzindo para 15 anos. A partir desses 15 anos, a partir daí, o aumento de 2%, como nos homens a partir de 20 anos. Eu li hoje um artigo no Veonal Valor, onde fala o Paulo Taffner, que para mim é uma das pessoas que mais entende de Previdência, e o economista Armínio Fraga, onde falam coisas, assim, muito importantes. O Estado brasileiro, os municípios, os Estados e a União gastam 80% de tudo do que arrecadam com pessoal e Previdência. O México gasta 45%. O Chile gasta 43%. Os Estados Unidos, que é o que gasta mais pelos números que eu li na matéria, acho que é 60% ou 70%. Inclusive os países europeus têm alguma coisa errada na qualidade do gasto público que nós fazemos. Cada um aqui tem uma fórmula para melhorar a qualidade do gasto público. E eu não acho que é privilegiando as aposentadorias que nós vamos melhorar a qualidade da educação. Nós vamos melhorar a qualidade da educação quando nós formarmos e valorizarmos melhor os nossos professores e as nossas professoras da base, não na aposentadoria. Porque se nós formarmos melhor os nossos professores e valorizando, eles terão condição de construir uma aposentadoria melhor para cada um deles. Eu vim à tribuna um pouquinho para falar sobre a Previdência, sobre o que eu acredito que nós vamos precisar fazer. Eu tenho dois grandes textos aqui. Um do Armínio, com a Carla Abraão e com o doutor Carlos Ari, tratando da reforma da administração pública, do RH, aonde se discute a qualidade da gestão pública. Vai passar pelo Parlamento e a gente espera que o governo encaminhe para cá. Nós sabemos que, com o plano de cargo de salários do serviço público em 2005, do Poder Judiciário, que contaminou os três poderes, acabaram as carreiras. Todos ganham, entram ganhando quase no teto do serviço público. E eu não estou criticando nenhum servidor. Eles fazem um concurso público aberto e transparente, mas esse é um dado da realidade. Os nossos salários no setor público são 67% maiores que o seu equivalente no setor privado, com estabilidade e com pouca produtividade. E é isso que a gente precisa combater. E é esse desafio que nós precisamos enfrentar. Um serviço público de qualidade. Eu tenho certeza que, dessa ponta até a outra, todos pensam da mesma forma. Só que, como chegar nesse caminho, graças a Deus a democracia nos permite que cada um pense de uma forma. Nós vamos enfrentar também esse desafio, como já começamos a enfrentar hoje, na criação da Comissão Especial da Reforma Tributária, apresentada pelo deputado Baleia, esse nosso sistema tributário injusto, perverso, e que prejudica a vontade do brasileiro de investir e de gerar emprego nesse país. São três grandes eixos, no meu ponto de vista. A reforma da Previdência, que nós demos um passo para reduzir as desigualdades, através do que nós estamos votando. A reforma tributária, começando pela simplificação, porque quem fala em redução de alíquota de carga tributária no Brasil de hoje não está falando a verdade, porque quase 100% das despesas públicas federais são despesas obrigatórias, quem é que vai cortar arrecadação e como é que vai cobrir salários e aposentadorias e áreas de assistência. Então, quem fala em reduzir impostos hoje não está falando a verdade. Nós temos que, primeiro, enfrentar esse monstro que são as despesas públicas, que são concentradas em poucas corporações públicas e privadas. O setor privado também tem responsabilidade, porque leva 400 bilhões por ano, muitas vezes sem eficiência na sua empresa e sem gerar emprego para os brasileiros. Não é só o serviço público que é responsável. Então, eu estou muito feliz hoje por estar conduzindo essa sessão com respeito que eu tive ontem, principalmente, no dia mais difícil, de todos os deputados, principalmente dos que fazem oposição. Eu já vi sessões aqui muito mais difíceis. E sei que a boa relação que nós construímos, de confiança entre todos, é que nos permitiu chegar no momento de agora. E nós só chegamos aqui por isso, porque, muitas vezes, os nossos líderes são desrespeitados, às vezes, na imprensa, criticados de forma equivocada, mas são esses líderes que estão fazendo as mudanças do Brasil. Junto com cada um dos deputados e cada uma das deputadas. O Centrão. Centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão. E eu tenho muito orgulho de presidir a Câmara e de ter a confiança, não apenas dos líderes, mas, principalmente, de cada um dos líderes. E não só daqueles que pensam como eu penso, mas daqueles que pensam de forma distinta da que eu penso. Eu acho que essa relação de confiança é que faz o Parlamento hoje ter um protagonismo que não tem há muitos anos. E nós não podemos perder a oportunidade, sem nenhum interesse em tirar nenhuma prerrogativa do Presidente da República, de entrar em nenhuma prerrogativa do Presidente da República, mas, durante 30 anos, tiraram as prerrogativas dessa Casa, diminuíram a importância dessa Casa. E o nosso papel é recuperar a força da Câmara e do Congresso Nacional, porque, recuperando a força da Câmara, nós estamos fortalecendo a nossa democracia. Aqui está a síntese da sociedade brasileira. Quem quer conhecer o Brasil, venha ao Parlamento. Porque, através do Parlamento, eu conheci o Brasil que eu não conhecia. Conheci o Amapá, com os deputados do Amapá e com o meu amigo Davi. Conheci o Rio Grande do Sul, não apenas Porto Alegre, mas o belo vinho de Bento Gonçalves. Conheci o agronegócio em Mato Grosso, que é uma coisa impressionante quando a gente visita pessoalmente. Está aqui o Brasil e está aqui também os problemas do Brasil. E é daqui que nós vamos resolver os problemas do Brasil. Os problemas da pobreza, os problemas dos brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza, os milhões de desempregados, as soluções passam pela política. E não haverá investimento privado, com reforma tributária, com reforma previdenciária, se nós não tivermos uma democracia forte. Investidor de longo prazo, não investe em país que ataca as instituições. E acho que esse é um conflito que nós temos hoje e que nós temos que superar. O Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal têm sido atacados, muitas vezes, de forma exagerada. Mas, em nenhum momento, quando a Câmara foi atacada, e eu pessoalmente fui atacado, eu saí do meu objetivo, que era trazer a Câmara até a votação do dia de hoje. E é por isso que eu agradeço muito a todos os presentes, a todos os deputados, a todas as deputadas, a assessoria da Câmara dos Deputados, de grande qualidade, que nos ajudou, nos assessorou, ao secretário Rogério Marinho, pela dedicação, ao meu amigo Onyx, que diziam que eu estava brigado com ele desde o primeiro dia, todo dia uma notinha, e eu almoçando com ele, falei, estou cansado de ter que almoçar com você por causa de notinha de jornal. Mas, Onyx, parabéns pelo teu trabalho, eu sei que é difícil, no momento de transição, coordenar um governo que foi eleito de forma legítima, com outra proposta, a gente respeita isso, mas nós vamos precisar construir daqui para frente uma relação diferente, aonde o diálogo e o respeito prevaleçam em relação a qualquer tipo de ataque. E, para encerrar, eu não gostaria, não vou falar sobre alguns excessos que ocorreram hoje aqui no Parlamento, mas quero a reflexão de cada um. Eu vou citar só um exemplo. Eu acho que uma Constituição com rato, deputada Fernanda, eu acho que não é aquilo que a gente precisa mostrar do Parlamento para o Brasil. A crítica, eu sou contra a Previdência, estão beneficiando o A, estão beneficiando o B, é da política. Mas eu já vi um vídeo muito bem feito que usava ratos, que usava ratos, feito pelo Duda Mendonça. Eu acho que esse não é o caminho. O caminho é o respeito a cada um dos deputados, a posição de cada um dos deputados para que a gente possa, mesmo na divergência, construir um Parlamento forte e construir uma agenda que, de fato, reduz as desigualdades, reduz a pobreza nesse país e volte a gerar emprego. Muito obrigado pela confiança de todos. Que Deus nos ilumine. Então, esse é o discurso do presidente Rodrigo Maia como presidente da Câmara. A gente acabou de ouvir o discurso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, um dos grandes artífices dessa articulação pela reforma da Previdência. O resultado deve sair a qualquer momento, se a gente puder acompanhar ainda ali nas imagens. Daqui a pouco a gente vai conversar com a Carolina Aguiar diretamente de Brasília. Lembrando que essa votação não termina agora, essa é só a votação do texto básico, é o texto que saiu da Comissão Especial do deputado Samuel Moreira, do PSDB. Depois disso tem a votação dos destaques, são pelo menos mais 15 emendas de bancada. Todo mundo na expectativa para o resultado. São necessários mais de 308 votos para que a reforma da Previdência passe na Câmara dos Deputados. Lembrando que essa discussão começou há mais de dois anos ainda no governo Temer e agora 379 deputados votaram a favor. Um resultado esmagador, por 131 contra, muito acima de todas as previsões, as previsões mais otimistas. O presidente da Câmara emocionado, emocionado, chora. Lembrando que ele articula a aprovação dessa reforma há mais de dois anos, desde o governo Temer, é o terceiro mandato dele à frente da presidência da Câmara dos Deputados, com certeza foi um dos políticos que mais lutaram pela aprovação da reforma da Previdência, apoiando o texto desde o início e agora com esse placar esmagador de 379 votos. Acho que ninguém imaginava um placar tão otimista. 510, o córon, a casa quase completa, são 513 deputados, 510 deputados votaram, ainda é necessário passar por um segundo turno, normalmente há um intervalo, um interstício de cinco sessões entre um turno e outro, mas isso pode ser facilmente derrubado por um requerimento para uma maioria dos presentes, a maioria dos deputados presentes pode votar para aprovar em segundo turno em menos de cinco sessões.